Que alterações é que o Ministério da Defesa está a preparar em termos de contribuições para a assistência e a violência aos militares? Nós temos em preparação um decreto que irá ser aprovado em Conselho de Ministros, não desejo fazer nenhuma observação mais específica antes dele ser aprovado. O que posso lhe dizer é que a situação vai ao encontro do que nos tinha sido sinalizado pelas fias militares e permite conciliar a lógica jurídica que estava subjacente àquilo que é a realidade em termos de natureza militar. E, portanto, acho que a solução é uma solução satisfatória. Mas porquê que houve necessidade de perceber essas alterações? Clarificar porque havia um entendimento que era equívoco quanto aos descontos e quanto aos subsídios que deviam ser objeto desse desconto e também ao momento em que esse desconto devia acontecer. E, portanto, foi necessário clarificar. A clarificação irá decorrer por via de um diploma legal, mas que permite, precisamente, acumular, quer, digamos, como poderia deixar de ser, a lógica jurídica com aquilo que era a salvaguarda do interesse militar. E os militares conhecem o conteúdo desse documento e estão satisfeitos? O documento não podem conhecer porque ainda não foi o diploma clarificador e ainda não foi aprovado em Conselho de Ministros. Mas, na sequência da auditoria que foi feita, da natureza do parecer jurídico que solicitamos ao nosso auditor, foi possível verificar que é possível conciliar a lógica jurídica com aquilo que era a melhor interpretação em termos do entendimento das fias militares. O senhor que foi que tinha alertado para os eventuais efeitos negativos de uma sobrecarga em termos de contribuições para os militares? É verdade. E a verdade é que... Vai representar uma sobrecarga? Que eram necessários para uma clarificação da regra. Foi possível com a conciliação, como lhe digo, da salvaguarda da lógica jurídica com a salvaguarda do interesse militar. Mas, se há aumento, a classe não vai ficar satisfeita? Não vale a pena estar a antecipar aquilo que irá ser clarificado. O que lhe posso dizer é que, e lhe estou a dizer, se vai ao encontro da conciliação, da salvaguarda da lógica jurídica com aquilo que era a pretensão e a avaliação que era feita pelas fias militares, significa que não há nenhum drama nessa situação.